Música Ele é o Paulo e a loja é Baluarte e é pra quem tá fazendo agora armário modulado pra todos os ambientes da casa. Aliás, Paulo, hoje eu perguntaria isso pra você, o seu móvel de onde é? Você responderia? É da Baluarte ainda. Então eu vou mostrar pra você o seguinte, você que é arquiteto ou decorador, ele tá aí, quer viajar na maionese, pode viajar aqui com a Baluarte que ele vai ter pra entregar um produto com qualidade, prazo de entrega bom e um preço campeão. Vamos começar? Vamos lá. Então vamos. E aí cara, tá afim de fazer um closet, então vamos lá. Já mostrei algumas cozinhas no escritório, um closet. Um closet é um ambiente super íntimo, óbvio, só você entra, seu marido ou sua esposa e ele tem que ser prático. É prático, né galera, porque como você tá falando e a profundidade. Aqui, se ele for com porta, por exemplo, ele fica com 67 centímetros. Quem usa o paletó, o terno, a camisa, ela vai ficar real. Pro tamanho do ombro. Não vai ter aquele problema, tá totalmente amassado e tal. Ó, esse detalhezinho de nada aqui, que aparentemente parece uma coisa apenas decorativa, é fundamental. Pra você ver direito se é azul marinho ou preto, entendeu? Pra ver se a camisa é branca ou cru ou alguma coisa, pra achar a cor correta das coisas. É fundamental. Então, não economize em lâmpada dentro do closet, perto da roupa, faz falta pra caramba. Isso daqui também, ó, todo mundo fala, ah, não sei o que, será? Nossa, isso pra pegar a roupa é a melhor coisa. É ótimo. Coloca aqui, ó, tá servindo aqui. E o importante é quando o cliente chega aqui, aí eu gostaria que você colocasse, ele já vinha com a ideia, eu não gosto disso. Não, entendi. O restante a gente desenvolve. Ó, o que é importante pra você saber, o Paulo é muito bom de negócio. Então, não importa o tamanho da sua casa, do seu apartamento, o que você quiser fazer de armário modulado, ele tem soluções totalmente inovadoras, produtos de ponta, só produto top class mesmo. E é baluarte, quem garante é baluarte. Você vê que ele falou uma coisa agora, que eu achei super importante. O primeiro pagamento é pra quando? Vamos fazer pra 60 dias. Que é quando você já entregou o produto. Isso, já entregou o produto. Você divide em 10, o primeiro pagamento é 60 dias. Quer dizer, eu não vou botar a mão no bolso, enquanto você não instalar, instalou, você paga a primeira. E se quiser, nós jogamos pra 90 também a primeira. Dá o endereço daqui. Preço à vista. Augusto Strasser, 1099. Ok? Ih, tô feliz, né, pela tua visita em Curitiba, com esse frio maravilhoso. Que delícia, eu cheguei aqui, é gostoso. Galera, eu acho que é uma pessoa fantástica e... Eu não tenho medo de avião, mas sacudiu, eu morri de medo dessa vez. A mulher que estava atrás de mim falou assim, ah, Jesus, obrigado que não foi dessa vez. Obrigado.